Olá, tudo bem? Vamos dar início ao curso Física para o Enem, Trabalho e Energia. Esta é a aula introdutória. Eu me chamo Grace Silva, atualmente sou mestranda em Ciências Físicas Aplicadas, com ênfase em Física da Atmosfera. Sou licenciada em Física pela Universidade Estadual de Ceará em 2015. Dou aulas de Física e Matemática, tenho experiência em cursinho pré-vestibular e me considero autodidata e proativa. No curso Física para o Enem, Trabalho e Energia, teremos como objetivos apresentar a vocês as definições formais de energia, energia potencial, energia cinética e trabalho. Além disso, familiarizar você com a relação entre as energias cinética e potencial e o trabalho através de experimentos mentais e exemplos. O público-alvo deste curso são estudantes de Ensino Médio e pré-vestibular. Ao final do curso, nós esperamos que você seja capaz de relacionar a força e trabalho e a forma como as energias e o trabalho se apresentem em um sistema mecânico, nas formas de energia cinética, potencial, gravitacional ou potencial elástica. A emenda deste curso divide em oito aulas, mais a aula introdutória, que é a que você está assistindo. Nesta aula, nós estamos tendo uma apresentação e visão geral deste curso. Na aula 1, abordaremos as várias formas de energia, o conceito e exemplos de diversas formas de energia existentes. Na aula 2, iremos abordar o trabalho de uma força, onde veremos o conceito de trabalho, o gráfico de força versus deslocamento e tipos de trabalho, ou seja, suas classificações. Na aula 3, trabalharemos a energia cinética. Veremos sua definição, sua expressão matemática e o teorema da energia cinética. Na aula 4, abordaremos a energia potencial. Energia potencial gravitacional, veremos sua definição e expressão matemática. E a energia potencial elástica, onde veremos sua definição e expressão matemática também. Na aula 5, iremos abordar a conservação da energia. Veremos o princípio da conservação da energia, um pouco da história de James Proscow de Auley, definição e expressão matemática. Na aula 6, veremos potência, sua definição, expressão matemática, unidade de conversão, relação entre potência e velocidade. Na aula 7, veremos resolução de questões. Resolveremos questões do Enem e de outros vestibulares. E a aula 8 será sobre você sabe por quê, onde nós iremos solucionar questões que eu deixei durante as aulas, que abordam curiosidades do dia a dia. Vamos começar? Aguardo você nas próximas aulas. E a aula 8 será sobre você, onde nós iremos solucionar questões que eu deixei durante as aulas. E a aula 8 será sobre você, onde nós iremos solucionar questões que eu deixei durante as aulas. E a aula 8 será sobre você, onde nós iremos solucionar questões que eu deixei durante as aulas. E a aula 8 será sobre você, onde nós iremos solucionar questões que eu deixei durante as aulas. E a aula 8 será sobre você, onde nós iremos solucionar questões que eu deixei durante as aulas. E a aula 8 será sobre você, onde nós iremos solucionar questões que eu deixei durante as aulas.